E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui a 15ª parte do Punch Club. E pessoal, quem aí estiver gostando dessa série e quiser ajudar, deixa aquele like, porque vai me animar a trazer com mais frequência vídeos de Punch Club, que é uma série que eu tô gostando demais de trazer, por mais que o feedback seja muito baixo, mas eu gosto desse jogo, então vou continuar trazendo ele até o final. E bom, no último vídeo vocês lembram lá, né, que eu ganhei a carteirinha, né, eu venci o campeonato aqui, então não tem mais nada aqui, nenhuma liga. Então eu venci, ganhei a carteirinha, eu tenho que ir lá falar com o Dom, e eu fui ajudar o irmão do cara lá do... Esqueci o nome do cara, velho, é o Mickey o cara, que é o que eu ajudei, mas é o irmão do carinha lá da luta de rua. E ele pediu pra eu derrotar um grandão lá, que tava ouvindo música muito alta, eu derrotei o grandão e ele pediu ajuda pra arrumar um aparelho auditivo. E eu fui clicar aqui pra comprar carne, e olha só, aparece essa opção aqui, ó, perguntar sobre aparelho auditivo. Ei, Apple, você vende aparelho auditivo? Sinto muito, tá vendo comigo. Comida, você precisa ir numa loja especializada. Então eu vou dar uma caçada aqui, ó. Tá, eu vou ver o primeiro que tá mais perto, vou gastar dinheiro não, porque, né, tá difícil. Deixa eu ver, o Alquimista vende? Ah, tá falando dos efeitos lá, ó. Tava doidão, né, até perdi um negócio lá. Fala, eu falei que você teria efeitos colaterais. De todo modo, você tá vivo, então para de reclamar. Deixa eu ver. Aham, entendi, só falta um pouco de mágica no seu corpo. Isso passa com o tempo, ou então você pode usar uma poção especial pra recuperar o equilíbrio mágico do seu corpo. Aliás, minha mãe tá me obrigando a sair do porão, então eu preciso aumentar os preços das minhas poções. Arre, se você não fosse tão fortão, eu quebrava sua cara. Eu não tô te obrigando a comprar nada, você tem opção. É, não tem nada aqui pra recuperar, então, né, deixa quieto. Eu vou perguntar o Wei, o nome do cara é Wei, velho, é isso mesmo? Bom, vamos perguntar sobre aparelho auditivo, eu nunca percebi o nome dele. Oi, você tem aparelho auditivo? Tenho, eu uso, meus ovelhos não são tão bons quanto meus bíceps. Olha só, ele é velhinho, em verdade. Legal, será que você tem um sobrando? Acabei de comprar um novo, então pode ficar com o meu... É, credo, velho, ele me deu o aparelho antigo, mano. Ah, mas não é pra mim mesmo, né, pro grandão aqui, ó. Vamos lá levar pra ele. Eu vou de ônibus agora. Vamos ver o que vai dar, né. Vamos entregar pra esse grandão aqui. Consegui um aparelho auditivo pra você. Ah, valeu, gostei, viu? Boa, hein, Vitrola? Hein, Vitrola? O Bob está super feliz com o novo aparelho auditivo dele, espero que pare de gritar, então. Você parece ser gente boa. O negócio é o seguinte, quer trabalhar pra mim? É uma boa grana, filho. Por que não? Sei que é tudo ilegal, mas e daí? Rapaz, ah, agora eu vou, galera. Legal, seu trabalho vai ser cobrar a minha parcela dos negócios locais. Ih, o briguento. Agora você é um membro da gangue do Bobo. Posso chamar você de pequeno Bobo? É, galera, eu tive que aceitar porque eu vou trabalhar pro Dom já. E eu tô precisando de dinheiro, então, olha lá, metade do dinheiro é seu. A cada três dias você vem aqui e te dá uma lista de lugares pra visitar. Pode começar agora mesmo, beleza, galera. Então vamos lá, me dá um lugar aí. Fazer um dinheirinho. É, chegou a hora. Ok, cadê minhas ferramentas? Ah, não! Ué, mas eu não gasto, eu não gasto, eu não canso, não? Olha, que bacana, véi. Olha, esse aqui é muito bom, cara, porque eu não tô batendo em ninguém. Pelo menos isso, eu não tô gastando minha energia nem nada. Enfim, né? Vamos lá no... Vou de ônibus mesmo. Vamos aqui no Dom e vamos falar com ele sobre a carteirinha que a gente ganhou, cara. E aí, Dom, tudo bem? Vamos ver se agora ele vai falar direito comigo. Caramba, que cara chato, mas eu tenho minha carteirinha, mano. Quero participar daquela luta super importante. Você já viu minha carteirinha, tô pronto. Muito bem, vá até a academia e comece a se preparar. Infelizmente você que... Ah, tá de zoa comigo, né? Você precisou comprar molês, treinar as pernas agora será menos... Que menti... Olha o Roy aqui. Sobre que você tem uma luta importante amanhã, mas não pode participar por causa dessas pernas aí. Ah, moleque. Meu destino depende disso. Eu poderia lutar no seu lugar, parceirão. Eu luto direitinho, você sabe. Você pega aquele negócio lá do Dom de Volta e eu fico famoso. Então, parceirão, amanhã eu vou estar lá pra te dar uma força. O Zangief, mano! O Zangief? Caraca! Ivangief? Roy? Meu Deus! Descansa em paz, ele morreu? Ah, mentira, velho. Ah, que caô, mano. O Roy morreu. O cara ganhou... Ah, não, mano. Caraca, eu tenho que viajar pra Rússia. Galera, que tem... Sério, eu fiquei triste realmente, mano. Que triste isso, mano. O Roy morreu pra me ajudar em uma luta. Olha isso aqui, urso. Nossa, espere... Isso aqui é o Chaves? Você demorou bastante, hein? É um milagre eu ter conseguido chegar aqui. Eu tô com a perna quebrada, velho. Não é tão fácil de encontrar assim. Não é tão difícil, né? O Mickey me disse que você veio pra derrotar o Ivan Giff. Eu não tenho a menor ideia de como você vai conseguir isso. Nem eu, cara. Preciso derrotar ele e recuperar o medalhão do meu pai. Na verdade, o medalhão não era do seu pai. Ele era só o guardião. E era fraco demais, por causa de você e do seu irmão. Eita. O que você tá falando? Eu já falei demais. Você tem que provar que tá pronto pra usar medalhão. Só então eu vou te contar a verdade. Toda a verdade, espero que você cuide do medalhão melhor que seu pai. Tô pronto. Pegou o Naruto do SBT. Ok, então. Pra provar o seu valor, você tem que derrotar os lutadores da região. Você pode treinar lá fora. Aqui dentro você pode comer e descansar. Caraca. Quando eu estiver pronto, eu só vim me perguntar sobre as lutas. Moleque. Maneiro, hein? Então eu tenho que treinar, galera. Aqui vai servir pra eu comer. Olha, eu posso comer de graça. Hum. Vou comer uma esfirra. Vou treinar, galera. Lá fora eu vou... Deixa eu ver se tem mais coisas. Ai, tem isso aqui. Ah, minha caminha. Que bonitinho, velho. Eu tô ficando aqui, então, nessa casa aqui na Rússia, né, velho. Tá gastando minhas coisas, tá? Mas vamos treinar. Eu quero ir lá fora ver o que tem de novo aqui. Já que a gente tá na Rússia agora. Ah, os treinamentos aqui. É treinamento de... De... Lenhador mesmo, ó. Vamos lá. O que isso aqui é? Barra? Caraca, que maneiro, velho. Ué, a barra... Vé, geralmente barra a gente força também, tá? Isso aqui tá errado, cara. E eu tô com a perna quebrada, então eu tô meio ferrado. Minha força eu vou manter no 13, que eu acho que tá bom, cara. Acho que tá suficiente, assim. Vamos lá. Eu quero ver todos os treinamentos aqui. Tem um bonequinho de neve aqui. Olha, isso aqui pra dar soco. Que maneiro. Bom, vamos acabar aqui. Acabar aqui, a gente vai serrar. Vai, acabou o dia. Ah, tá cansado já do ali. O que essa serra aqui faz, velho? A serra é pra força e vigor, mano. Não, eu não quero isso agora, não. Isso aqui é o quê? Pros três? Ah, os três... Caraca! Isso aqui enche rapidão, filho. Olha isso. Bom, é bacana. Mas eu quero uma parada que enche a minha agilidade. Tem mais nada que eu treinar aqui, não? Acho que não, né, cara? Acho que eu vou ficar treinando até minha perna voltar, cara. Se bem que isso aqui é só pra treinar a perna, que é menos produtivo. Mas eu não sei se dá ruim eu lutar com a perna machucada. Bom, cancela aquilo ali. E o único que tem aqui agora disponível... É a lenha. Ela é boa, cara, ó. E ela enche os dois... Ah, não, beleza. Achei que tava enchendo os dois ao mesmo tempo. Mas é bom também, cara. Eu gostei. É o melhor que eu... O que eu mais gostei de fazer desses três aqui, porque é o que tá enchendo bastante a minha vigor e a minha... Eu vou ficar com fome, né, cara? Eu vou comer aquelas tretas lá dentro, lá, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele repõe? Ele repõe, moleque. Aí sim, hein. Vamos lá. Comer dois aqui. Voltar lá pra fora, ó. Quando a minha energia acabar, eu vou voltar nesse aqui, que é o melhor, né? Encheu. Boa, moleque. Isso aí, hein. Muito top. Não sei se eu luto daqui a dois dias. Vou ver o que eu vou fazer, cara. Bom, pessoal. Minha lesão na perna acabou, né? Eu recuperei, no caso. E... Eu vou tentar pegar o vigor sete aqui. Eu dei um corte grande aí pra vocês verem, né? É... Se puderam ver, no caso. E eu vou terminar de treinar meu vigor aqui pra fazer essa luta, cara. Eu não sei se eu vou conseguir, mano. Sinceramente, eu não sei. Tô 13 barra 10. Vou ficar 13 barra 10 barra 7, né? Então, bom. Vamos lá. Pega aqui sete. Eu vou manter mais um pouquinho aqui, ó. Pra quando o dia passar... Ih, acho que não vai dar, não. Quero pra quando o dia passar não diminuir. Mas não vai dar, não. Ou vai, né? Não sei. Ó, deixa eu chegar até naquele pontinho de perto do fim do dia, ó. Beleza. É, eu acho que quando acabar o dia eu vou perder. Também eu cansei de treinar ali. Vamos falar com o cara. Vamos falar com o Ivan. Tô pronto. Rapaz, eu tô com medo, galera. Ele é um poeta... Hã? Eita! Vou lutar contra o poeta. Vou tirar... Galera, eu vou tirar... Tirar esse aqui. Vou fazer um teste. Esse aqui é forte também, ó. Não é fraco, mas tira muita... Muita energia dos caras, ó. Eu tenho que focar nisso. Tira a energia dele porque eu não tenho mais defesa, né? Vou lutar contra o poeta. É o Alex Street. Vai parecer ser bem forte. Tem um rabinho de cavalo ali. Vamos lá. Vamos testar a nossa luta aqui com ele. Nossa! Cadê o soquinho pra esgotar a energia dele? Cadê? Opa! Nossa, galera. Ganhei muito fácil dele, velho. Que isso, mano. Que sinistro, velho. Foi uma bela luta. Ele merece ser eternizado em versus. Olha só. Ela merece, né? Pô, vou falar que eu tô pronto pro outro, então. Ah, só daqui a dois dias, velho. Pô, então eu tenho que ficar aqui treinando. Comer mais aqui, né? O cara tá me alimentando mesmo. Esse vai ser o foco aqui, galera. Treinar. E... Eu dormi mais um pouquinho. Treinar e lutar. Só que o negócio é só de dois em dois dias. Eu não posso fazer mais nada ali. Eu não tenho mais nada pra fazer. Só isso. Então, né? Eu vou dar mais uns cortes aqui. E quando eu tiver, né? Com um caso de dois dias. Eu acho que daqui a um dia, então, só, né? Eu espero que sim. Então, quando eu tiver a próxima luta. Eu volto pra mostrar pra vocês. E é que eu tô gostando aqui, cara. Interessante esse lugar. Não tem muito aparelho pra treinar. Esse aqui podia dar pra usar, ó. Mas não dá. Então, vai ter que ser só no... 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 No lenhador aqui. Vou ter que usar tudo até, né, velho? Tem que dar soco nessa bagaça aqui também, ó. E vou ter que fazer a barra. Isso daqui aumenta a força e vigor também, se eu não me engano. Mas esse aqui, como aumenta os três, eu vou fazer ele. Eu quero deixar o máximo aqui de agilidade e vigor que eu puder. Tentar manter os dois, pelo menos, no 10. Ficar tipo 13 barra 10 barra 10. Que aí vai ficar maneiro, galera. Vai ficar top demais, filho. Vai ficar chave. Bom, daqui a pouco eu volto, então, pessoal. Bom, pessoal. Vamos tentar aqui lutar mais uma vez. Vamos falar com o Ivan. Tô pronto. Ok. Se você acha que tá pronto... Seu segundo adversário é um amigo meu. Na verdade, ele nem é lutador. Ele é um filó... Caraca, tô lutando contra... Ah, vai se ferrar porque ele é um filósofo, mano. Esses russos aí são tudo loico. São tudo doidos. Eu ia me ensinar um louco com um doido e virou um loico. São tudo loico mesmo, galera. Os caras são filósofos, os caras são poetas e lutam pra caramba. Quer dizer, pelo menos o primeiro lutou pra caramba. Mas olha isso aqui, velho. Ah, eu vou ter um trabalhão, cara. Se eu acertar ele também já era. Boa. Pô, minha energia tá gastando bem pouco, velho. Eles não batem, não? O que é isso, velho? O cara não bate, não? É isso mesmo? Opa. Ah, ele vai me cansar, galera. Ai, velho. Ferrou. O cara me cansou. Ferrou. Eu não posso usar a habilidade de recuperar, né? É. Tenso. Vamos lá. Eu preciso acertar ele, cara. Eu tô enchendo tão pouco, velho. Não é possível. Caraca, galera. Se são cinco rounds, eu tenho chance ainda, olha lá. Boa. A mulher que venceu mais uma. Deu até um delay aqui, porque eu tava viajando. Passou um ônibus aqui, fazendo barulhão também. Então eu dei esse delay. Mas caraca, velho. A sorte que o cara me bateu muito, mano. Que isso? Você ganhou meu respeito. Agora você já pode me dizer tudo o que sabe sobre meu pai e o medalhão. Posso, claro. Eis o que você precisa saber sobre seu pai. Seu pai foi um homem sábio, mas amava demais você e seu irmão. Acho que pagou por esse amor com a própria vida. Nós juramos proteger o medalhão. Todos nós sabíamos de seu poder. Seu pai decidiu que seria uma boa ideia usá-lo. Ele amava você e seu irmão. Ele decidiu dividir o medalhão em duas metades. E deu a metade para cada um de vocês. Caraca, velho. O cara sem noção. Mas a gente sabia que era uma péssima ideia. Não tem cabimento dar um medalhão poderoso para uma criança. A gente nem sabia se o medalhão partido ia funcionar. Você precisa entregar o medalhão para a gente. Só por cima do meu cadáver. Eita. Quando os meus filhos crescerem, eles vão ser heróis de verdade. John foi acusado de matar o seu pai. A polícia encontrou os digitais dele na arma. Ah. Mas eu tenho certeza que ele é inocente. Mickey pegou o medalhão. Eu decidi sair do punch club. Eita. E me mudei para outro lado do mundo. Talvez meu pai tivesse inimigos. Talvez alguém quisesse roubar o medalhão. Ele não tinha inimigos. E eu tenho certeza que ninguém de fora do punch club sabe do medalhão. Rapaz. Espero que minha história ajude você a encontrar o assassino do seu pai. Mas eu ainda preciso derrotar o Ivan Giff. Ouvi dizer que ele é forte como um urso. Então o último teste para você deve ser lutar contra o urso de verdade. Eita, pô. Caso vença, terá alguma chance contra o urso. Caramba, velho. Não, não é possível que eu vou ter que lutar contra o urso. Mano, eu vou pegar mais um ali de agilidade então. E para encerrar o vídeo eu vou lutar contra o urso, galera. Serião. Vai passar um dia aqui. Eu sei que vai. Mas vamos pegar logo 11 aqui de agilidade. E testar contra o urso, né, velho. Vamos ver o que vai dar. Rapaz, galera. Agora eu estou tenso, mano. A gente vai lutar contra um urso, cara. Contra um fucking urso, mano. Isso me lembra o Regresso. Aquele filme top do Leonardo DiCaprio. Quem não assistiu, eu recomendo assistir. Porque o filme é bom demais. Então vamos lá. Pegar 11 aqui e vamos falar com ele. Sobre isso, né. Sobre a luta contra o urso. Deixa eu só encher mais um pouquinho aqui. Mano, será que eu vou conseguir com 13 barra 11 barra 7? Não sei, né, cara. Mas vamos lá. Vamos falar com ele. Estou pronto. Ah, em dois dias. Galera, então daqui a dois dias eu volto. E a gente vai lutar contra esse maldito fucking urso aí, beleza? Então já volto. Então, pessoal. Vamos falar aqui com o Ivan de novo. Ivan, deve ser Ivan mesmo. Vamos ver se já posso lutar contra o urso, né. Vamos lá. Ih, rapaz. E agora, galera. Estou 13 barra 11 barra 7. Ele ouviu um ursinho. Meu Deus. Olha o tamanho desse urso. Olha a força desse urso, velho. E ele chama Ted, velho. Ai, galera. Ferrou demais. Vamos lá, né. Olha a vida do B. Eu tenho mais vida que ele. Porém, ele tem mesmo tanto de força que eu, mesmo tanto de vigor e quase mesmo tanto de agilidade. E o cara tem defesa ainda. Ferrou. Ferrou demais. Nossa. Boa. Negócio é esgotar a energia dele. Ah, ele também tem o exaustor. Boa, derrubamos. Ele tem exaustor também. Caramba. Nossa, como vamos fácil o urso, galera. Ah, moleque. Vencemos muito fácil esse urso, cara. Caramba, mano. Foda. Desculpa a palavra, mas foi foda, galera. Top demais. Muito top. Caraca, velho. Nossa, mandei fácil. Vamos falar com o Ivan de novo. Ok, você deu conta daquele ursinho. Ele era enorme e assustador. Assustador? Você precisava ver a minha ex. Mas, sério. Sua próxima luta vai ser contra o Ivan Giff. Você vai precisar se preparar muito bem. Ih, galera. Bom, pessoal. Então, eu vou ficar aqui treinando com o Ivan, né. Sozinho, no caso. Mas aqui é muito bom, cara. É muito bom treinar aqui, porque eu não gasto dinheiro. Tenho comida de graça. Posso dormir de graça. E eu upo muito rápido a minha agilidade, meu vigor. Se eu quiser upar a minha força, eu vou conseguir também. Cara, gostei demais de ficar aqui. E foi muito top essa luta contra o urso. Bom, pessoal. E pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar ele por aqui. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar. Porque, cara. Eu tô muito animado com essa série. Eu sempre falo isso. E seu like é muito importante pra me animar ainda mais. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até mais.